A equipe Red Bull vive um momento de incertezas e mudanças, com uma disputa por poder, principalmente entre Christian Horner e Helmut Marco acontecendo e com a empresa Red Bull, a dona da equipe de Fórmula 1, se envolvendo e também se dividindo, com a parte tailandesa da marca, que é a dona da maior parte das ações da empresa, apoiando Horner e tentando fortalecer ainda mais os vínculos com ele e tirar o poder da parte austríaca da marca. E em meio a essa disputa, o renomado automotor Undsport noticiou nesta quinta-feira que o principal acionista da Red Bull quer transferir todas as áreas da empresa Red Bull para Dubai, tirando ainda mais o poder da parte austríaca, já que hoje, as principais sedes da Red Bull ficam na Áustria, mostrando que essa situação toda da equipe de Fórmula 1 tem abalado também outras áreas da marca, dividindo a Red Bull em duas partes de uma forma ainda mais clara do que já era anteriormente, já que esse problema se agravou após a morte de seu fundador uns anos atrás, com o poder todo caindo sobre a parte tailandesa da Red Bull. Bom, ainda não se sabe se a parte tailandesa irá conseguir concretizar esses planos de mudar tudo para Dubai, então vamos ficar de olho por aqui, mas você o que pensa de todas essas mudanças dentro da Red Bull? Tem medo de que isso possa afetar de alguma forma o desempenho da equipe dentro das pistas?